Já faziam quatro dias e Marta e Maria ainda choravam. Não havia mais sair, era grande o desespero, lágrimas. De repente chega um mestre, Marta vai ao seu encontro e chorando assim diz. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus fala para ela. Não tem mais o teu irmão a te ressuscitar, pois quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Ela diz, mestre, eu sei que ele vai ressuscitar na grande ressurreição. Mas ele diz, sou eu, a ressurreição e a vida. Removo a pedra do caminho pra tudo, eu tenho a saída. Não tem mais Marta e Maria, se crer eles verão a minha glória. E ele diz, se Lázaro saia para fora, pois é Jesus quem manda. Ou morte vai embora. E disseram, mestre, mas já tem quatro dias, Lázaro já cheira mal. Mas quando Deus quer operar, não importa as circunstâncias, ele faz o impossível. Traz de volta a esperança e dá morte para a vida. O Lázaro ressuscita e é sua glória. Ressuscita os teus sonhos, teu ministério. Ressuscita tua saúde, ressuscita os teus projetos. Tiro a pedra do caminho, pois não é só você que eu vou ressuscitar. Ressuscita a santidade, ressuscita o temor. Ressuscita o perdão, ressuscita o amor. Não tem mais, estou chegando pra fazer milagres. Assim diz o Senhor. Não tem mais, estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Pra fazer na tua vida O impossível Acontecer Estou chegando pra curar Chegando pra portar Chegando pra libertar E não há quem possa impedir E onde eu chego O inimigo não suporta Ele tem que sair Não tem mais, estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Pra fazer na tua vida O impossível Acontecer Estou chegando pra curar Chegando pra portar Chegando pra libertar E não há quem possa impedir E onde eu chego O inimigo não suporta Ele tem que sair E ele disse Lázaro Saia para fora Pois é Jesus quem manda A morte vai embora E disseram Mestre Mas já tem quatro dias Lázaro já cheira Tira mal Mas quando Deus quer operar Não importa as circunstâncias Ele faz o impossível Traz de volta a esperança E da morte para a vida Lázaro ressuscita E essa glória E essa glória Ressuscita Teus sonhos Teu ministério Ressuscita Tua saúde Ressuscita Ressuscita Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Pra fazer na tua vida O impossível Acontecer Estou chegando Pra curar Chegando Pra portar Chegando Para libertar E não há quem possa impedir E onde eu chego O inimigo não suporta Ele tem que sair E onde eu chego O inimigo não suporta Ele tem que sair Estou chegando Opa! Tamo junto novamente, pessoal Com mais uma cantora gospel Um artista da música gospel Quem nos mandou Foi Silvana Braga Divulgações A cantora Aldaléia Carnevale É gospel, pessoal É isso aí Devona Braga fez a foto bacana Ficou muito bonita E nós vamos Hoje nós estamos Ainda aqui de Blumenau E vamos até ali A cidade de Floripa Eu acho que é Floripa ou Joinville Eu não lembro direito Mas é aqui no sul do Brasil Viu, pessoal? É o seguinte Mandando um abraço aí Prazer, Ramalho Também nossos amigos Além do Zé Ramalho JK Lá no Japão Zé Ramalho Lá em Atlântica Na Georgia Lá com RedeTV Atlanta.com Manda um abraço Pra todas as rádios Que estão sempre com a gente Nas nossas lives Aí no nosso canal As rádios gospel É muitas, né? Então não dá pra falar nome Manda um abraço também Para todos os nossos amigos Da Juan Ferreira Canal Nostágico Edição Paixão Sofia Bia Também Todos os nossos amigos Das nossas Nossas lives Começa todo dia Às 19h E a Aldaleia Carnevale Está concorrendo A sua carreta Na live Lá é uma hora Hoje é só o máximo 15 minutinhos Aqui, pessoal E é o seguinte Basta atingir 3 mil visualizações Em menos de 10 dias Abraço Maria Fátima Abraço Também Todas as pessoas Que participam Do nosso canal E também Nas nossas lives Às 19h Valeu Vamos lá Solta mais uma aí É nóis Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Quem chegou aqui Inferno Com a cura Sem controle Mas o que está quebrado Jesus Cristo restaurou Meu irmão Não perca Deus Converse a glorificar Se envolva no mistério E deixa Jesus te usar Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Aqui o aleijado anda Quem está triste se alegra O caído Deus levanta Sua glória ele derrama Falo com sinceridade Você pode acreditar Se aqui tem crente morto Deus irá ressuscitar Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Se o gigante se levanta Hoje vai ter que cair Se a porta está fechada Hoje, meu Deus, vai abrir O inimigo já perdeu Ele já foi derrotado A vitória já é nossa O Deus já foi decretado Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Tire a sandália dos pés Pois é, santo, este lugar Este tempo vai tremer E o altar vai afomegar Porque aqui ele chegou Com sua presença chequinar Ele é um Deus de fogo E fogo aqui vai derramar Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Abençoado, abençoado, abençoado Deus está aqui presente Recebe, irmão, a sua vitória Este lugar está abençoado Está cheio de glória Deus está aqui presente Receba, irmão, a sua vitória Deus está aqui presente Receba, irmão, a sua vitória Jogaram você numa cova Deixaram você numa prova difícil de ir Venderam você a estranhos Querendo acabar com os sonhos Que Deus sonhou pra você Vivendo em terra distante Sua luta e dor é constante Te faz sofrer É algo de acusação Estás vivendo em uma prisão E os sonhos não vê Você não está sozinho O Senhor está te vendo Ele está trabalhando E o cordeiro ordenando Para a banda te chamar Os teus sonhos não morreram É que pra Deus tem a hora Faraó irá sonhar Você vai interpretar Pelo rei vai ser honrado Deus vai virar seu cativeiro E te tirar dessa prisão E vai honrar seu nome Deus vai te colocar lá no palácio Assentado com o rei Para governar os homens E os teus inimigos vão ficar Surpreendidos com o que Deus irá fazer Na sua vida Adeus vida cruel O amado vira o mel Sua vitória é garantida Você vai estar ao lado do rei Você vai se vestir como um rei Para sempre estar ao lado do rei E comer na mesa com o rei Andar na carruagem do rei E ter a autoridade de rei E ser aplaudido como rei Deus é assim Quando quer agir Pra honrar o filho seu Ele faz o impossível Como foi com José Ir a honrar a sua fé É só você acreditar Você não está sozinho O Senhor está te vendo Ele está te vendo Ele está trabalhando E o copreiro ordenando Para manda te chamar Pois teus sonhos não morreram É que pra Deus tem a hora Para orar a sonhar Você vai interpretar Pelo rei vai ser honrado Deus vai virar seu cativeiro E te tirar dessa prisão E vai honrar seu nome Deus vai te colocar lá no palácio Assentado com o rei Para governar os homens E os seus inimigos vão ficar surpreendidos Com o que Deus irá fazer Na sua vida A Deus que dá crueldade A Deus que dá crueldade O amargo virou mel Sua vitória é garantida Você vai estar ao lado do rei Você vai se vestir como um rei Para sempre estar ao lado do rei Para sempre estar ao lado do rei E correr na mesa do rei Andar na carruagem do rei E ter autoridade de rei E ser aplaudido como um rei Deus é assim Quando quer agir Pra honrar o filho seu Ele faz o impossível Como foi com José Irá honrar a sua fé É só você acreditar Como foi com José Irá honrar a sua fé É só você acreditar É só você acreditar Bacana pessoal Cantora Aldaléia Carnevale É gospel É Silvana Braga Vamos aguardar Vamos aguardar Atingir a pontuação Nós vamos para a carreta Beleza? Aqui no sul Abraça todo mundo Nas nossas lives Que vai ser todo dia é todo dia às 19 horas tamo junto, sucesso cantora Aldaleia Carnevale, sucesso Silvana Braga valeu, fui